E salve, salve família tranquilo, PH Gameplay aqui pra mais um vídeo e mano estamos aqui hoje com o Ultimate Car Driven Classics mano, olha que sensacional, já tamo aqui com o Fusca mano, olha que Fusca muito louco velho, top demais, essa roda dele ali mano, original, chave demais. E o próximo carro aqui é um Cadillac mano, sei lá que carro que esse daqui, só carros clássicos moleque, olha isso, vários carros mano, olha esse carro velho, olha o motor desse monstro, chave demais né moleque, olha mano, olha o tamanho do motor velho, vamos tá pegando o Fuscão lá, que ele é o carro que a gente consegue pegar. Então já vamos clicar aqui em Drive e vamos ver, vamos aqui em Free Mod né mano, a gente tá andando livre aí de boa, sem mais nada pra acontecer né velho, tá nessa tela de carregamento aqui, escura, mas galera, esse Fusca é muito louco mano, vamos tá tirando esse anúncio ali mano, olha esse carro velho, olha que carro top demais mano, olha o ronco desse Fusca velho. Nossa moleque, chave demais né mano, aqui são as configurações galera ó, vamos tá vindo aqui que você pode colocar o que você quiser beleza ó, tá colocando aqui em manual mano, pra dar um corte de giro firmeza ó, vamos tá reduzindo aqui em primeira e olha o corte moleque. Mano, chave demais moleque, vamos tá acelerando aqui ó, ó, moleque esse jogo é chave demais mano, olha, trocadona de marcha é cabulosa mano, chave demais, e tem aqui o farol mano, você pode tá ligando o farol, tem outro tipo de câmera aqui, umas câmeras bem bacanas, vamos tá vendo a frente desse Fusca velho, calma aí deixa eu tá engatando a ré, olha isso galera. Mano, chave demais velho, muito top, e o jogo tá pesando aí 84 MB galera, é isso mesmo, 84 MB, o jogo tá super leve e super top moleque, olha isso, vamos tá esticando aqui agora. Eu esqueci mano, que é manual agora o bagulho, tem que ficar só aqui ó, cruzando as marchas do bichão mano, esse jogo eu gostei demais velho, gostei demais mesmo, porque mano, o jogo tá rodando liso velho, ó, chave ó, pegamos um diamante aqui, eu não sei pra que que serve mano, se é pra alguma missão, alguma coisa, porém o jogo já tá bem bacana, mano, esses diamantes também, é bem legal né mano, ajuda bastante a gente aí, a fazer as missões e tal, e mano, olha o ronco dele, em uma marcha bem alta e andando devagar velho, ó. Mano, top demais mano, top demais, top demais, aqui você pode ó, quando você bater o seu carro velho, ó, vamos tá batendo ele naquela parede ali, pra ele tá quebrando ó, olha isso galera. Pronto, batemos aqui, vamos dar uma ré, olha essa ré, olha o amassado já, aqui você clica nessa chavinha aqui ó, e o carro é tipo arruma né velho, muito top galera, muito top, achei legal demais esse jogo aqui. Mano, eu, olha o ronco do bicho velho, cê é louco mano, e galera esse é o game, se vocês gostaram, deixa o likezão beleza, e é nóis, abraço do PH e fui!